Busca nova, vela forzeira pai A top dos paletóis Ela não quis largar a sua vida de princesa Pra viver junto com o vaqueiro na pobreza Ela não quis, ela não quis largar a sua vidinha de luxo Abandonar o WhatsApp, Facebook, ela não quis Mas tudo que eu tinha eu dei pra ela Uma casinha simples lá no pé da serra Mas ela me disse que não era a vida de luxo que ela tanto espera Me disse adeus Não quero nada com o vaqueiro pé rapado Eu não nasci pra viver no cheiro do gato Vou procurar alguém pra mudar minha vida Me disse adeus Tudo porque não sou doutor nem engenheiro E não existe casamento sem dinheiro Pensei que fosse a princesinha do vaqueiro Ela não quis largar a sua vida de princesa Pra viver junto com o vaqueiro na pobreza Ela não quis Ela não quis largar a sua vidinha de luxo Abandonar o WhatsApp, Facebook Ela não quis Mas tudo que eu tinha eu dei pra ela Uma casinha simples lá no pé da serra Mas ela me disse que não era A vida de luxo que ela tanto espera Me disse adeus Não quero nada com o vaqueiro pé rapado Eu não nasci pra viver no cheiro do gato Vou procurar alguém pra mudar minha vida Me disse adeus Tudo porque não sou doutor nem engenheiro E não existe casamento sem dinheiro Pensei que fosse a princesinha do vaqueiro Me disse adeus Não quero nada com o vaqueiro pé rapado Eu não nasci pra viver no cheiro do gato Vou procurar alguém pra mudar minha vida Me disse adeus Tudo porque não sou doutor nem engenheiro E não existe casamento sem dinheiro Pensei que fosse a princesinha do vaqueiro Bele Forroseira A top dos paredões Meu parceiro me saiu também Da compositor moral Meu parceiro Erinaldo Arui Meu parceiro Hugo da Leão Alô Cala Silva Ela tá logo cedo na fazenda Quando ela apareceu Quatro horas da manhã Tava trabalhando eu Tá preparando a ração ali do gato Ela é muito linda A caçula é a filha do padrão Dono da fazenda E dono da guinilazão E quando eu tava ali Japão no meu ribão Ela chegou e disse Não quero da cidade Pra quem eu quero É doce do sertão E ali mesmo no avazei Onde a gente fez amor E a nossa cama foi que a vim que a forrageira triturou E ali mesmo no avazei Onde a gente fez amor E a nossa cama foi que a vim que a forrageira triturou Uou, 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 uou Só o alazão triturou Uou, 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 uou Só o alazão triturou Pega logo cedo na fazenda Quando ela apareceu Quatro horas da manhã Tava trabalhando E preparando a ração ali do gato Ela é muito linda A caçula é a filha do padrão Dono da fazenda E dono da guinilazão E quando eu tava ali Japão no meu ribão Ela chegou e disse Não quero da cidade Pra quem eu quero É doce do sertão E ali mesmo no avazei Onde a gente fez amor E a nossa cama foi que a vim que a forrageira triturou E ali mesmo no avazei E ali mesmo no avazei Onde a gente fez amor E a nossa cama foi que a vim que a forrageira triturou Uou, 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 uou Só o alazão triturou Uou, 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 uou Só o alazão triturou Uou, 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 uou Eu vou ser já suíço Menino interior Paredinha Panga Nation Uou, 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 uou Eu vou ser Zé do Estúdio Bele Forrozeira A tope dos paredões Alô Por que você não me atendeu? Já tava mal preocupadão O seu pipete quase morre do coração Alô O tempo corre pra te ver Rotei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Ô, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Ô, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Ô, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Ô, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Então escuta que eu vou te dizer Ô, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Ô, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Alô Por que você não me atendeu? Já tava mal preocupadão O seu pipete quase morre do coração Alô Rotei um corre pra te ver Rotei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Ô, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Ô, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Ô, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Ô, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Então escuta que eu vou te dizer Ô, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Ô, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Meu padrão, bebê, era equipadora Meu parceiro, vem cá pro CD Meu padrão, ela voz do caderno, ela quer Meu parceiro, daitinho, com essa pressão Bele Forroseira Marlos, divulgações Meu parceiro, vai divulgação Moçambas, divulgações João, divulgação Tô vendo pela rede sociais que o casazinho é bom no foto Ai, ai, ai É tanto leve, tá apaixonado Vai postando que eu gosto Ai, ai, ai Mas não tá com o cara aqui na hora Eu não faço direito Deu pra perceber Agora que chegou no ponte Eu fui e voltei de azei Quem é que paga os todos? Põe algo no seu corpo Estou de lembrar Sua cama já tremeu Quem é? Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Assume que nunca me esqueceu Quem é que paga os todos? Põe algo no seu corpo Estou de lembrar Sua cama já tremeu Quem é? Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Assume que nunca me esqueceu Meu parceiro Ailton Equipe Força e Ação Meu patrão Flávio Henrique Alô meu parceiro Ailton Tô vendo pela rede sociais que o casazinho é bom no foto Ai, ai, ai É tanto leve, tá apaixonado Vai postando que eu gosto Ai, ai, ai Mas não tá com o cara aqui na hora H Ele não faz direito Deu pra perceber Agora que chegou no ponte Eu fui e voltei de azei Quem é que paga os todos? Põe algo no seu corpo Estou de lembrar Sua cama já tremeu Quem é? Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Assume que nunca me esqueceu Quem é que paga os todos? Põe algo no seu corpo Estou de lembrar Sua cama já tremeu Quem é? Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Assume que nunca me esqueceu Meu parceiro Manoel Sol, Diego do P.A. Meu parceiro Fernando Sol Meu patrão Pereira Equipadora Meu patrão Bela Voz, sou eu Canto Bela Car Eu nasci e me criei pra ser vaqueiro Nódezino Gosto de vaqueirada com o boideiro de menino No pé da cancela gato rolando no chão A poeira sobe, esse é meu setão Aí você chegou querendo tudo mudar Vou deixar de ser vaqueiro Pra te namorar Minha vaqueirinha Não peça isso não Eu vou pra vaqueirada pra esquecer essa paixão Vaqueirinha que maltrata Oh, paixão que não acaba Gosto da vida de vaqueirada É meu estilo de vida Não troco, não deixo nada Oh, vaqueirinha que maltrata Oh, paixão que não acaba Gosto da vida de vaqueirada É meu estilo de vida Não troco, não deixo nada Meu parceiro Jesus, menino do interior Pare então, Pantera Eu nasci e me criei pra ser vaqueiro Nódezino Gosto de vaqueirada com o boideiro de menino No pé da cancela gato rolando no chão A poeira sobe, esse é meu setão Aí você chegou querendo tudo mudar Vou deixar de ser vaqueiro Pra te namorar Oh, minha vaqueirinha Não peça isso não Eu vou pra vaqueirada pra esquecer essa paixão Oh, vaqueirinha que maltrata Oh, paixão que não acaba Gosto da vida de vaqueirada É meu estilo de vida Não troco, não deixo nada Oh, vaqueirinha que maltrata Oh, paixão que não acaba Gosto da vida de vaqueirada É meu estilo de vida Não troco, não deixo nada Meu parceiro todas as promoções Meu parceiro Jói Alô, vesti Meu parceiro Pone, sei lá Meu parceiro Madruga, eu acho Meu parceiro Serafim do Paredão Beli Forrozeira A top dos paredões Tá gostando, né? Meu parceiro Pilo, som Taitinho, força, pressão E vão divulgações Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das horas Eu nem troquei em bebida Eu mudei de celular Pra o passado não achar Na balada tirei meu nome da lista Relaxei sem procurar Vinciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha Que dizia E quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando amor da minha vida Quem diria E quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando amor da minha vida Quem diria Eu beijaria mesmo a boca todo dia Uno Cachorrinho Meu parceiro Jhonata Meu patrão Bela Voz Sucata Bela K Meu parceiro Jhonata 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 Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das horas Eu nem troquei em bebida Eu mudei de celular Pra o passado não achar Na balada tirei meu nome da lista Relaxei sem procurar Veciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha Que dizia E quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando amor da minha vida Quem diria E quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando amor da minha vida Quem diria Eu beijaria mesmo a boca No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Eu sou metade do seu te amo É uma ciumeira, traga a outra Como dividir sua roupa e sua boca Tá bom que eu acertei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira, traga a outra Como dividir sua roupa e sua boca Tá bom que eu acertei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Eu sou metade do seu te amo É uma ciumeira, traga a outra Como dividir sua roupa e sua boca Tá bom que eu acertei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira, traga a outra Como dividir sua roupa e sua boca Tá bom que eu acertei por um instante Na verdade é que amante Amante não quer ser amante Hum, é bom demais Eu parceiro, Cone e Publicidade Eu parceiro, Pereira Equipador Eu parceiro, Nelson Enquanto os apostos a gente ganha Enquanto o mundo fala a gente ama Na cama não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois E o nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um ano Que de semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois Quebrou a cara Enquanto os apostos a gente ganha Enquanto o mundo fala a gente ama Na cama não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois E o nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Quebrou a cara Eu parceiro Diego do pé Eu parceiro Diego e vaqueiro Eu parceiro Roberto Júnior de divulgações Eu parceiro Salsicha Vai Salsicha Quero um cavalo bom pra correr na vaquejada Um paredão de sombra Curtir lá na balada Vou arrosar na pista Que é minha provisão Caiu derrubando Que é minha paixão Sou filho de doutor Neto de fazendeiro Não quero pagar o dinheiro Nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor Neto de fazendeiro Não quero pagar o dinheiro Nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor Neto de fazendeiro Não quero pagar o dinheiro Nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor Neto de fazendeiro Não quero pagar o dinheiro Nasci pra ser vaqueiro Quero um cavalo bom pra correr na vaquejada Um paredão de sombra, curti lá na balada Boa rosa da pista, que é minha provisão Pra eu derrubar, boi, que é minha paixão Quero um cavalo bom pra correr na vaquejada Um paredão de sombra, curti lá na balada Boa rosa da pista, que é minha provisão Pra eu derrubar, boi, que é minha paixão Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero baguldade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero baguldade, eu nasci pra ser vaqueiro Meu parceiro segão de emoções, alocados promoções Meu parceiro, o MM, meu papão, o Manoel Messias Meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro tremendo Alô Negão, clube do Chevette Meu parceiro Zé Rio de Estúdio Desejo a você o que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagens pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa é brisa e paz Trocando olhares ao entardecer E a toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou a sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver aqui comigo O seu colo é o meu abrigo Mário e promoções, meu parceiro Ronilson Meu parceiro Chagachô Madrugão Lanches Quero presentear Com flores de emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encontrar Com a viola a tocar Melodias pra gente dançar A mesa das estrelas A iluminar Vida boa é brisa e paz Trocando olhares ao entardecer E a toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou a sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver aqui comigo O seu colo é o meu abrigo Meu parceiro Tito Chagachô Alopeiro Meu parceiro Sandro Reina Castelo Amarela Se olhar não nega quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Você que fala um pouco mais Você que quer conversa Escute o que eu vou te dizer Você tá merrando a boca que não é sua Tá abraçando o povo que nunca foi seu Ele tá te iludindo, sua vida é toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Se olhar não nega quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Você que fala um pouco mais Você que quer conversa Escute o que eu vou te dizer Você tá merrando a boca que não é sua Tá abraçando o povo que nunca foi seu Ele tá te iludindo, sua vida é toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Alô, meu parceiro, pequeno promoções Meu parceiro é Lias, Barbeira Rio Meu parceiro, Deilson Divulgações Os meninos do interior, meu parceiro Jardim Luiz Vamos dançar Meu parceiro é de Macasa Show Sucesso, B.L. Forronceira, meu filho Já bati a minha sem o cavalo, tá amarrado Tirei pós, glória e lua por enquanto libera Devagar, vou calivando minha mente Com a mão adentro e pôs aí na tênis por dia Afinal é diferente Sou vaqueiro, capa louca, testando nas vaquejadas Tomou de derrubo Dançar porró, tomar relado E quando termina a disputa Cana na canela É cana na canela Vaquerinha beba Sabe quando termina a disputa Cana na canela É 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 cana na canela Vaquerinha beba Sabe quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela É cana na canela É lá comigo É o mais velho Meu parceiro João da parede dá um cachorrinho, meu parceiro Maurício Alô, menino, não vou calhado, meu parceiro Lima Casa Show Meu parceiro Betinho com essa pressão, meu parceiro Marconoto falando, tá quentinho do papai Eita moçada, se prepara que hoje vai ter vaquejada Um profissional já estou dentro dessa pista virtual E prepara o drone, já separei os cavalo, vou filmar esse momento Porque eu vou ser o vaqueiro atualizado desse evento Comigo é assim, quando estudo o percurso, caí boi na pista Playboy da balada, comandirita Faço parte do clube do vaqueiro digital Eu vou correr dentro da pista, já começo no galope O aplicativo do cavalo, batisteira, repassou, já enrolei, abudugado Isso é vaqueiro atualizado Eu vou correr dentro da pista, já começo no galope O aplicativo do cavalo, batisteira, repassou, já enrolei, abudugado Isso é vaqueiro atualizado Meu parceiro Cândido Carrefour Meu parceiro Batistão, agora o Jardim de Ogincôs Vamos dançar! Bele Forroseira A top dos paredões A top dos paredões A top dos paredões A CIDADE NO BRASIL